Oiê, vamos fazer um colar personalizado? Eu vou usar miçanga de letra, miçanga de borboleta, fio de algodão e tesoura. Cortei um metro de fio de algodão, tô usando fio de macramê, tá? E o que eu fiz foi, fiz um nó 20 centímetros da ponta de um dos lados, coloquei uma miçanga. Fiz outro nó depois da miçanga, coloquei outra miçanga. Fiz outro nó depois da segunda miçanga, coloquei a terceira miçanga, fiz um outro nó. Na quarta miçanga eu coloquei o pingente, que pode ser tanto de letra quanto de personagem, o pingente que você quiser. E aí fiz um nó, coloquei mais uma miçanga, fiz um nó. Coloquei a segunda miçanga, fiz outro nó. Coloquei a terceira miçanga, fiz outro nó. E aí, pra fechar, eu uni as duas pontas, passei uma miçanga e dei um nó a 10 centímetros da ponta. Simples e fácil de fazer. Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!